Perdoe se estou te ligando amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, derruba minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem comigo Que eu não senti nada com sua partida Mais um sol, um dedo, uma cidade ao sol Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva-me o ar Vida, derruba minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão sozinho Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdão, estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta E sentar de novo Só por um instante Sua respiração